O aplicativo do Bolsa Família, lançado na semana passada, já foi baixado 84 mil vezes por celulares e tablets. Desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, a ferramenta permite que beneficiários do programa confiram e recebam informações sobre as exigências do programa, como a manutenção das crianças na escola e a necessidade de ter o cartão de saúde atualizado. O aplicativo não é exclusivo dos beneficiários do Bolsa Família. Qualquer cidadão pode baixá-lo para ter informações sobre o programa. O Bolsa Família atende quase 14 milhões de famílias.